Sr. K. descobriu as raízes de uma rebelião potencial em Camelot. Primeiro, eu lhe dou permissão de investigar esse assunto mais um pouco, esperando que isso faria ele parar de reclamar sobre não ter o suficiente para fazer. Mas, finalmente, eu decidi me juntar também. Eu gostaria de lidar com os inimigos em pessoa. O que é o do Sr. K., mano? Vamos fazer. O Sr. K. tem que estar no grupo, ele já está. Vamos levar a Lady Indraine e o Sr. Hector. Eu não vou levar o Sr... Eu não vou levar o Sr. Balan, não. Bora. Tem que ter o herói Sr. K. e Mordred. Vassala amaldiçoados e provavelmente o herói vai recrutar. Sim, bora. O que será que vai rolar, hein? A rebelião? Olha, o chão não tinha carregado. Bugou de novo. Olha o PC ruim, como é que é? Como é que é? Outro nível, galera. Ah, Sr. Mordred. Eu estou honrado de te conhecer em pessoa. Então venha com conversa mole. Eu sei que você não extraiu. Fãs falam. Esses men estão aqui para o ouro, não para a honra ou por causa. Essa desculpa não é muito boa. Sim. Nós lutamos por ouro. Mesmo contra o Dread Knight. Se nós lutarmos. Cara. Então por que você está falando? Faça o que recebe para fazer. Olha, eu posso lutar com eles ou dar mais dinheiro para eles, né? Não, não estou nem aí, mano. Ataca. Olha que bugado, mano. Está bem bugado isso aqui, galera. Para vocês verem como eu não estou brincando quando eu falo que o meu PC é ruim. Aê, bati com o escudo. Nossa, que estranho que está, mano. Não estava assim bugado esse mapa aqui quando a gente veio da primeira vez. Esse golpe mortífero faz. Causa dano da arma. Ah, é a câmera que está bugada, galera. Olha. Morreu. Fraco. É a câmera que está bugada, mano. O que estamos esperando? Dependendo de onde o ângulo estiver. Audição de sangramento. Lentidão para você não fugir. Morreu. Não precisei nem bater nele. Nossa senhora, que bugado que está isso aqui, galera. Eu estou pronto. Eu vou assim mesmo. Para vocês verem. Mais inimigo. Mais inimigos. Mais inimigos. Toma sangramento. Eu estou pronto. Vamos dar esse golpe aqui nele. Ah, pode crer. Quanto mais armadura ele tem, mais dano dá, não é? Pode crer. Aparentemente é isso. Quanto mais armadura o alvo tem, mais dano esse ataque dá. Ou eu li errado. Vamos lá bugar a câmera, porque a gente precisa atacar quem está do outro lado. Nossa, mano. O nome desse episódio vai ser a câmera cagada. O nome perfeito vai ser o episódio aqui. Christ on the cross. Maravilha, é isso, mano? Nunca vi um troço bugar desse jeito. Deixe-me retornar o favor. Eu vou conseguir empurrar o favor. Vou conseguir empurrar. Pronto, mata aqui. Bugado ou não, aí vou eu. Empurra. Lixada. Fechada no cara com o crossbow. Nossa, a galera está muito bugada essa missão aqui. Será que eu vi, mano? Não estava bugada antes de eu gravar, não. O jogo estava normal. Fazer o que, né? Quem tem PC ruim tem mais é que se foder, mano. Seu Senhor. É verdade. Quanto mais armadura o cara tem, mais dano essa habilidade que dá. Porra. Porra. Morreu. Vamos lá. O que que tem aqui dentro? Nada. Quem é isso? Vambora. O meu Senhor, dê-me. Cara, quem é que é preso com dinheiro no bolso? Tipo, o cadáver ali. Do cara com dinheiro no bolso. Ué, tem um cara aqui. Help me. Eu estou ameaçado. Isso me enxerga. O que aconteceu com você? Eu não me enxergo. Eu lhe lutava e eles me enxergaram aqui. Eles me enxergaram. Eles me enxergaram. Eu não me enxergo. Você defende mesmo, Camelot. Vou curar suas feridas. Oh, deus. Isso funciona. Obrigado. Você quer que eu me enxergue? Você não me enxergue? Tá bom. É uma mace. Desculpe. Vambora. Que seja, apenas use. Obrigado. Apenas use essa mace aí. Aê, mano. A gente tem um guardinha pra ajudar a gente agora. Mais uma pessoa pra travar o... Eu sei que você não é um bom boeman, Mordred. Mas, acredita em mim, em mãos incapáveis, é um combate com a ferida. Hum... Sim, bora, mano. Nossa, que bugado, hein, galera. Olha que bug gráfico, mano. Não vou editar porra nenhuma. Vou gravar assim mesmo. Olha lá. Que é isso, cara? Que que tá acontecendo? Não é meu PC isso, não, velho. Que que é isso, mano? Que jogo bugado. Eu serve Camelot toda minha vida e além. Só o reino importa. As pessoas são serventes para a ideia do reino. Ei, Nós não queremos lutar com você. Nós ouvimos o som da batalha e nós todos concordamos não lutar com você. Nós vamos deixar você passar. Só vai. Palavras corajosas. Talvez eu deixe você viver se me disser o nome do seu líder. Há dois knights. Eles são iguais. Uma deles é o Sr. Lanval. E o outro? Eu... Hum... Eu não sei o nome dele. Sr. Lanval nos recrutou. Não me lembro desse nome. Ele está na sala de reunião. Hum... Assim seja. Podem ficar com suas vidas deploráveis. Todo mundo ir embora, vai. Os miseráveis. Os merdinhas. Nossa, que bug nojento, galera. Um dos piores bugs que eu já vi, mano. Eu não sei o que é pior. Quando fica tudo escuro... Você provavelmente não me lembra de Britannia, Mordred. Eu não era um guerreiro de volta. Então... Mais coisas para plunder. Amuleto da sorte. Vambora. Meu Deus, dá até desgosto, mano. Parece a missão bugada, cara. Vamos vir pra cá. Declaração de lealdade. Eu, Sr. Lanval, declaro que Sr. Mordred é indigno de liderar Kamalot em a távola redonda. Concordo em me unir à rebelião para removê-lo de sua posição e substituí-lo por alguém mais apropriado. Assinado por Sr. Lanval e Sr. Kay. Sr. Kay? Nós devemos falar sobre essa letra. Tá bom. Me explica. Eu signo essa letra, mas eu estava errado. Eu mudei minha mente. Sr. Mordred, você é a pessoa certa para salvar Avalon. Meu Deus, Sr. Kay. Tá bom. Não duvido dele que ele está matando traidor com a gente. Obrigado. O seu julgamento é certo. E eu vou provar. Concordo. Por ora, vamos conhecer Sr. Lanval. Caramba, mano. O Sr. Kay tinha armado uma rebelião contra nós, cara. Tá, o caminho é pra lá. Mas vamos vir pra cá, pra baixo. Meu Deus, lá vem Buggy. Como assim? Como assim? Como assim? Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Que guardião? Que guardião? É um espírito poderoso, guardando as remanências no túmulo sagrado. Diga de quem é esse túmulo. Diga de quem é esse túmulo. Não. Isso é o túmulo do legendário Uther Pendragon e sua esposa, Ygrine. Vira do lugar. Vira do lugar. Faremos isso. Talvez não agora. É. Por enquanto a gente não pode vir aqui lutar. Sr. Uther Pendragon é o pai do rei Arthur. e grande a esposa dele a recuperação de armadura e todo mundo com a armadura não tá e todo mundo com armadura precisa usar aqui não fora e aqui não abre beleza mais um combate careful it's a trap they're waiting for you help me ok beleza vamos dar sangramento no cara aqui sangramento e slow a gente inutilizou esse inimigo aqui nossa senhora esse jogo tá muito ruim galera tá vambora todo mundo protegido cara não tem como atacar e aí tá bom pra cá dar fogo nesse cara o sorrk vai vir pra cá Cara É o seguinte Vem pra cá O guardinha pra não morrer Vem pra cá Odred vai pra lá Milizão pra dar porrada em todo mundo Não tem o que fazer aqui não Derruba no chão Pra cá Próximo tudo eu mato você Cerquei, dá um porradão aqui Tá nas costas do cara Morre É isso mano Não tem bug que pare a gente Morre Morre Próximo turno eu pego esse arqueiro aqui Vem pra cá né Tem que finalizar ele Vou usar uma cura Pronto Roupei minha vida Pra cá pra não morrer Tá aqui do lado E é isso E é isso Eu vou cercar esse cara por aqui Poder meter flechada Nas costas dele E é isso Morreu Dá pra jogar com esse padre? Não dá Não dá Você não pode me matar. O que estamos esperando? Obrigado por me salvar. O lugar para restar. Não há mais escondidas sob a minha proposta. O que eu posso chamar minha nova existência? É a vida? Ou é essa ilha apenas um sonho? Purgatron. A proficiência em feitiçaria revela que o santuário liberará poder. Ganho de experiência. Caramba! Mais experiência? O Odred. O principal, né? Mais coisas para destruir. Não dá para abrir essa porta ainda pela outra porta. Não dá para abrir essa porta ainda. Que brasileiro não joga RPG E tiver tendo esses bugs aqui É claro, se seu PC não for um PC da NASA Muito difícil você terá esses bugs com um PC Caralho Vou adivinhar Ele é Sir Lanval Ele é Eu suspeito que ele está se sentindo Nunca ouvi falar dele Pelo jeito nunca vou ouvir Meu nome é Nome E ele vai ser Meu pai foi a noite que Chega de falatório Viemos aqui para cortar sua cabeça e falar depois Eu sou só Eu pergunto quantos de vocês Precisaram de tomar minha cabeça Sozinho Você tem mais de uma dezena de homens Sim E eu te desafio a uma duela noitiva Um contra um Knight contra Knight Prove para mim Você foi um melhor Tá bom Knights of the Broken Table Nome seu campeão Eu estou esperando Eu estou mistakei O que é que é que é isso? Sir Kay Nil costume Vai lá Sir Kay Duelo Seu amigo Pua responsabilidade Seu problema Você fez a merda da rebelião Você dua Eu estou monster Eu errors Próximo turno ele morre Hum... Por que você fez isso? Foi difícil esquecer o que Mordred fez E eu pensei que Camelot merece um melhor diretor Eu fiz E essa noite faria o mesmo Eu o conheço Por que ele faria isso? Esse homem é um guerreiro forte Certo e orgulhoso Nós todos vimos ele lutar, certo? Ele é orgulhoso por honra E reputação Vai direto ao assunto, Kay É apenas um advogado Mostra uma desculpa E ele vai ser útil no round table Nós sabemos que ele é valioso Não, não, eu não posso deixar ele vivo Eu vou ser justo Leve a cabeça dele Mas deixe que seus homens Que sirvam a Camelot Puta Puta Vai ser meu cavaleiro não, mano Um rei não pode tolerar traição Monarca Não pode tolerar traição A gente tolera missão bugada PC ruim Mas traição Traição Não Vambora Concluir missão Pera, tem baú no mapa? Tá Vamos ir lá no túmulo lá do Sir Uther Vamos ir lá no lugar que a gente não podia ter ido no começo Vê se a gente pode ir Eu sei que eu estou torturando vocês Com esses gráficos todo cagado E o jogo travando, mas... Vamos lá, vamos no túmulo Pera, tem como recuperar todas as armaduras aqui, não tem? Vamos lá Vamos lá, o Sir K recupera a armadura Toma poção Bora Esse pode servir um ponto maior Nem o túmulo do Sir Eu esperava, por outro lado O Sir Uther Pendragon deixou de estar bugado, mano Tá tudo bugado Baú suspeito Um baú de tesouro tentador Antigo, mas cuidadosamente Conservado, o que acontecerá? Será? Riquezas perdidas, maldições antigas Ou um grave erro? Vamos abrir Nossa senhora Nossa senhora Que zumbizão da porra Tá, vamos lá Morreu Toma Nossa, morreu Tá slow no chefão Mata aqui Tá, vamos lá Derrubar no chão? Tem como? Ele não cai no chão, mano É óbvio, né? Isso desse tamanho não cai no chão mesmo, não Tá bom, vem aqui Bota os dois ali Tem escolha Essa vai ser uma luta foda Galera Nossa senhora Nossa senhora Mano Time to feed the ravens I'm here to serve Que dano fudido que ele deu Que dano fudido que ele deu Ele não volta, mano Ninguém pode estar no meu caminho E aí Tamba, cara Vou usar poção Tamba, pra não tomar um HK Tomara que ele não mate o guardinha, né? Para que ele não mate o nosso guardinha Vamos vir aqui pra trás Pra dar flechada nas costas Desgraçado Nossa, mano Ele bateu no Sir Kay de novo, cara É um desgraçado Boa, Sir Kay Dá porrada nele Boa, pelas costas Cara, eu vou Ai, guardinha Eu precisei fazer isso Tomara que o guardinha não morra Tomara que o guardinha não seja o próximo A tomar uma porrada e morrer Ele foi no Sir Kay, mano Desgraçado O Senhor é meu witness Pronto 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 Quanto dano que a gente tomou Acho que acabou, mano Vou embora daqui O Sr. K tá quebrado Machucado Missão bugada da porra O que deve acontecer a Sr. K Os rastros da lamentável rebelião Contra meu governo Levaram a Sr. K O que realmente não foi uma surpresa Considerando nossos conflitos na Britânia O que me surpreendeu no entanto Foi a ousadia de admitir seu papel na conspiração Alegando que faz tudo pelo trono Aprecio O fato de que ele estava pronto Para defender suas crenças E arriscar a vida por Camelot Ele pode ser o membro mais adequado da tábua redonda Do que eu pensava Hum Sr. K Ahn Vamos fazer o Sr. K pagar A gente perde lealdade Mas foda-se Pronto A gente puniu ele Vamos pra catedral Mano O Sr. K tá todo fudido Mano Colocar ele pra segurar rápido A gente tem um dinheirinho aqui Ele vai segurar rápido Ele tá com Menos 20% de resistência A penalidade física Tá com o osso quebrado Aparentemente Até eu ficaria com o osso quebrado Depois da caveira Uma caveira bater na minha cabeça Vamos ver os talentos que a gente coloca aqui na menina Envenenada Vamos pegar a flecha envenenada Vai Talvez a gente encontre inimigos humanos Esse arco é bom Arco com dano de veneno Equipar ele Melhor do que o que a gente tá Armadura Ruim Anel Ponto de vida Trinkets Duração pra queimadura Vamos usar esse aqui Vamos vir aqui no nosso Sunny Van Que terminou o treinamento Esse arco aqui é melhor pra ele Não é bem um arco né É uma arma de longo alcance Armadura aqui pra ele Tira ponto de movimentação Pera qual que ele tá usando Ganha mais um de PA Isso aqui é melhor Ele Ahn Mais dois de dano pra unidades distantes Isso aqui é muito bom Mais dois de ponto de vida Isso aqui é bom também Eu vou tá levando ele na próxima missão Deixa eu pros talentos dele Flecha de fogo Vou pegar a flecha de fogo Vai ser bem útil Mordred Essa armadura é boa mano Mais armadura Mais PA Mas eu não vou colocar nele não Vou colocar no nosso querido Do nosso querido Sir Ballard Mordred vai usar essa daqui Ele ganha mais dois de PA e mais vida Porque ele é tanque Tanque não precisa de Isso aqui de PA de movimento Ele vai ficar parado lá no meio Armadura inquebrável Mais dois de dano e desvantagem numérica Eu vou dar mais dois de dano Quando eu tiver cercado É isso né Vou usar esse anel aqui Que parece ser melhor De refletir dano é mil vezes melhor Que essa habilidade aqui Eu não vou trocar Cara É o seguinte galera Acho que eu vou encerrar por aqui mano Essa espada é de uma mão Deixa eu ver Melhor do que a minha Bom galera Eu vou encerrar por aqui Vamos ver se a gente consegue Reconstruir a torre Não porque falta Recurso de construção Vamos ver as escolhas morais aqui Levei a cabeça do traidor Mas eu sei que se os homens vivessem A gente tá quase no caminho certo aqui Sir Leo de Grace Que é esse cara aqui Reforja a armadura A gente tá pegando essas paradas aqui Bom O seguinte galera Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente se vê Beleza Essa missão foi extremamente bugada Eu juro que não foi minha intenção Fazer vocês sofrerem desse jeito Apenas Apenas aconteceu Falou Tchau Tchau Tchau